Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês toda essa polêmica que tá acontecendo envolvendo o Yugi, Big Hit, Dispatch. Gente, é uma loucura que tá acontecendo. É uma loucura. Acho que finalmente o contrato da Dispatch com a Big Hit foi ceifado. Cara, porque assim, não sabemos o que aconteceu, mas a Dispatch colocou a boca no trombone. A gente tá propondo aqui nesse vídeo, gente, um debate. Nós vamos dar a nossa opinião. Tem muitas coisas a serem levantadas nesse vídeo, a serem levantadas acerca desse tema e dessa polêmica que surgiu com o nome do Yugi. Tipo, sobre cultura de cancelamento, sobre lugar de fala, sobre você se posicionar da maneira correta e usar o seu poder de influência nas coisas corretas no mundo, já que o mundo tá nesse caos que tá hoje. Exatamente. Então, fica aí com a gente. A gente tá propondo só um debate e no final a gente vai dar todo mundo a nossa opinião, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo, tá meio perdido, meio confuso, tudo começou quando o Yugi lançou a segunda mixtape dele, a D2, há umas duas semanas atrás. E nessa mixtape, a terceira música chama What Do You Think? Nessa música, tinha um sample, ela começava com um sample de um discurso de um cara chamado Jim Jones. Mas quem seria Jim Jones? Quem seria Jim Jones, então? Jim Jones, ele é um cara que ele foi responsável pelo suicídio barra assassinato, tipo, ele induziu o suicídio de mais de 900 pessoas na Guiana. Ele era um líder de um culto, de uma seita, e assim, usou da influência dele pra levar várias pessoas ao suicídio. É uma história que, se você pesquisar, facilmente você acha tudo sobre e tudo a respeito, mas ele não é um nome tão famoso assim, tanto que eu, por exemplo, não sabia nada dessa história até ser confrontada com todo esse escândalo na mídia. Eu sabia da história, mas eu não sabia do discurso dele. Sim. Se eu ouvisse o discurso dele, eu não saberia que era dele. Tanto que demorou mais de uma semana depois que a mixtape foi lançada pra galera ficar a se atentar de todo esse caso aí e tal, e falar, cara, no meio desse negócio aí de Black Lives Matter, de várias coisas acontecendo no mundo, de várias manifestações, um cara que é pró-saúde mental, que é totalmente a favor dessas coisas e de falar sobre isso, que é um cara que sofre também de seus próprios problemas psicológicos, colocar isso na mixtape dele, lógico que ia haver rebuliça. Porque o Suga foi a pessoa que produziu toda a mixtape, o Crivo passava sempre por ele. Então as pessoas acharam muito esquisito ele estar não ciente de tudo. Do que ia acontecer, né? Essas foram os levantamentos que foram feitos. E claro, depois disso a internet se dividiu em dois polos. As pessoas que estavam passando pano sem esperar nada, sem saber de nada, não tinha nenhuma notícia, já estava passando pano. Não, o papo tá refletindo, ele nunca faria isso. Exatamente. E o outro lado das pessoas que já se consideraram multisíquios também. Sem saber o que estava acontecendo, já cancelaram o menino. E já queria... Ele é um homem padre! É, já começou... Nossa! Gente, calma. A internet sendo precipitada como sempre, né? Gente, a cultura de cancelamento da internet, ela tem que acabar. Ela tem que acabar. Do jeito que ela está se dando, ela não pode permanecer. Isso é doentinho. Porque de um lado nós temos pessoas que estão desvalidando o sentimento de outros, de se sentirem ofendidas por uma coisa que é ofensiva. E do outro a gente tem pessoas que não estão nem dispostas a esperar pra ouvir o segundo lado, sendo que várias vidas e várias carreiras já foram ceifadas por mais entendidos. Sendo que a pessoa se dizia até fã da pessoa. E conhecia a pessoa. Então assim... Ela não deu nem tipo o benefício da dúvida pra pessoa, sabe? Da pessoa poder vir e se explicar o que aconteceu. Se tudo fosse perfeito e ninguém nunca tivesse feito nenhuma merda. Claro, né? Porque os fiscais de Twitter, eles são perfeitos. Só, eles são lojas, já nasceram desconstruídos. Não falaram um A errado. E depois de todo esse rebuliço, a Big Hit veio se pronunciar sobre isso, porque não tinha nem como, tipo, deixar passar. Ela tinha... É, porque assim, ele ficou nos Short Topics alguns dias, estavam limpando a sorte dele, aí os outros 6 estavam querendo desgraçar a vida dele. Tava aquela coisa muito louca, então obviamente a Big Hit veio se pronunciar porque não tinha como. Olá, aqui é Big Hit Entertainment. Esse é o nosso pronunciamento oficial sobre a mixtape do Sugar do BTS. O trecho do discurso da introdução da música What Do You Think foi selecionado sem nenhuma intenção pelo produtor que trabalhou na faixa, que não sabia a identidade de quem falava e usou o trecho para a atmosfera geral da música. Depois que o trecho foi selecionado, a companhia seguiu nosso processo interno e começou os procedimentos de rever a adequação do conteúdo. Entretanto, na seleção e no processo de revisão, nós cometemos um erro e não reconhecemos a inadequação do conteúdo e incluímos na música. A Big Hit tem procedimentos de revisão de conteúdo voltado para a audiência mundial envolvendo problemas culturais, sociais e históricos. Entretanto, estamos experienciando a realidade do que existem limites para entender e responder corretamente em todas as situações. Nesse caso, não fomos capazes de reconhecer o problema com antecedência e mostramos uma falta de entendimento sobre relevantes problemas históricos e sociais. Nós pedimos desculpas aos que sentirem desconfortáveis ou feridos por isso. A Big Hit Entertainment removeu a parte da música em questão e relançamos a versão nova. O artista também se sente envergonhado e profundamente responsável pelo problema que surgiu em uma área que ele não considerou. A Big Hit Entertainment usará esse incidente como lição para conduzir o processo produtivo mais detalhadamente. Depois disso, até que o caso ficou controlado, o problema é que ninguém esperava o que viria depois. Ninguém esperava que a despete ia atacar fogo no parquinho. Reviravolta! O que todo mundo esperava que tinha passado, só voltou mais à tona. Porque a despete não comprou a desculpa da Big Hit. Não. E assim, a gente não sabe o que está acontecendo, se a despete e a Big Hit tinham algum entendimento antes. A gente, não sei, são conjecturas. Se ela tinha algum entendimento de tipo assim, olha, se me atacar, eu vou atacar. Você não mexe com os meninos daqui, a gente não mexe com os meninos de lá. Mas depois que tudo se deu ali com a K9 Seven Lines, expuseram o Jungkook saindo numa balada e tal e tal, em época de quarentena mundial. A gente não sabe se rolou uma animosidade ali. Tem uma caça às bruxas agora aos artistas da Big Hit. Mas acontece que a despete levantou ao nosso ver pontos válidos acerca de toda essa confusão. E a gente vai mostrar pra vocês agora o que foi que a despete falou nesse artigo acerca desses escândalos envolvendo o Shuga. A despete, nesse artigo, ela falou, tipo, como que faz pra colocar um sample de alguma coisa em alguma música. Como é que você procura, em qual plataforma. Como parte do Fendo, a gente não é produtor musical. Então eu não faço a menor ideia como é que a gente pode colocar um sample oficial numa música que vai pra um álbum oficial pra plataformas de streaming, álbuns de vendas físicas e tal. Então a despete mostrou pra gente, tipo, com um guia de como que é essa parte operacional de samplar uma obra feita que tem direitos autorais e tal. Então é uma coisa um pouco mais delicada. Exatamente. E dentro desse guia eles falavam o seguinte. Primeiro, para incluir um discurso ou sermão, o criador precisará pesquisar no Splice. Splice é a maior plataforma de amostragens dos Estados Unidos, onde produtores de todo o mundo registram suas próprias amostras e as vendem para outros. Uma busca pela palavra discurso foi tentada pelo despete, pois eles pensavam que discurso seria a primeira palavra a procurar alguém que queria incluir uma amostra de um discurso em sua música. Dos 89 resultados, nenhum deles incluiu Jim Jones. E a despete continuou fazendo o tutorial e mostrou que, para colocar os samples que tinham colocado na música do Yangui, tinha que saber uma pesquisa específica sobre Jim Jones. Ou seja, não colou mais essa desculpa de que o produtor que selecionou isso, ou que samplou isso e tal, não sabia do que se tratava e não sabia, tipo assim, que seria uma coisa que poderia ser vista como ofensiva, enfim, que não sabia do teor, pelo menos, do discurso de quem era Jim Jones. Aí a despete ainda foi mais além, dizendo que o problema não está nem nisso ter acontecido de fato. O problema está no fato de que o Suga já é uma pessoa que é, tipo assim, um artista global, que é muito além do K-pop, que é muito além só dos confins coreanos ali. Ele já é um artista para todo mundo, para todo o fêndão dele, de todos os países, e que isso é uma coisa que as pessoas levantaram, questão ele que deveria ver a público se posicionar e não se esconder atrás da Big Hit. Só que também a gente acha que, tipo assim, inclusive na despete eles falam isso, eles não criticam o Yungi de tudo. Exatamente, eles criticam mais a Big Hit por, tipo, não deixar o artista vir se pronunciar e se pronunciar em nome dele. E na primeira vez, né? Exatamente, a Big Hit, ela tem feito muito isso, inclusive fez isso quando aconteceu o negócio com o Jungkook, ela veio a público se expressar, ela não deixou o menino vir falar por ele. Sim, sim. Porque, por exemplo, quando você vê o escândalo da 9-7 Line, que a gente já fez vídeo a respeito, se você quiser, ela vai ver a nossa opinião. Tipo assim, o Jarrima fez carta de próprio punho, se você for olhar, ele tá num grupo há menos tempo do que o Jungkook, ele é debutado há menos tempo que o Jungkook, então ele deveria ter menos liberdade do que o Jungkook, porque essa coisa da hierarquia acontece no K-pop. Quanto mais anos de empresa, mais anos de carreira, um pouco mais liberdade criativa e de voz você tem. Então, se os meninos do BTS ainda são presos, é porque, assim, a Big Hit não é uma empresa tão boa assim, né, gente? Oh, meu Deus do céu! Olha o choque! Olha as estrelas da Big Hit descobrindo que a empresa não presta! Meu Deus! Nadine, nunca falou mal da Big Hit! Gente, a gente sempre achou a Big Hit uma empresa podre, a gente sempre falou pra todo mundo que lá é podre, que eles são ridículos, que, tipo assim, sabe, que o povo fica, eles colocam, como é que, sei lá, o ID como, tipo assim, e a Cube ser na escória do mundo e que todas as outras empresas têm uma passabilidade, sendo que todas são horríveis. Todas são horríveis, gente. Parem de passar pano para a Big Hit, parem de achar que a Big Hit é uma empresa boa. É menos pior! Não, vai pesquisar as coisas que estão acontecendo, vocês estão vendo o que está acontecendo? é uma empresa boa. Não, ela não é flor que se cheira só porque ela dá liberdade para os meninos, é porque muito tempo elas só tiveram com o BTS no catálogo, cara. Gente, eles tiveram que lutar para ter férias de dois meses. Sim, caralho! Gente, e até hoje eles são pessoas que, olha o tempo que eles demoraram, assim, para poder se pronunciar no Black Lives Matter. Óbvio que eles queriam se pronunciar mais cedo. Óbvio! Eles vivem, tipo assim, eles fazem um discurso direto sobre isso. Eles são embaixadores da Unicef, gente. É óbvio que eles têm, tipo assim, essas causas sociais são próximas ao coração deles, entendeu? E olha o tempo que eles demoraram, com certeza foi. Big Hit! Acessando, não sei, não sei, tipo, podando os meninos, entendeu? Então a gente pensa assim, pô, olha lá, o maior boy group do mundo, porra, sete anos de carreira, queriam dez anos que eles estão nessa estrada, eles poderiam ter lugar de fala, mas não tem. Mas não tem, porque Big Hit é podre. E, gente, aqui, também não queriam passar pano para a Dispatch, porque a Dispatch, a gente sabe que é um veículo de comunicação podre. A gente sabe que, tipo, corre atrás das carnistas de idol mesmo, quer atacar. É um rubu, é um rubu. É horrível, mas nesse ponto, nesse artigo, ela tocou num ponto muito importante, que é a Big Hit tá podando os meninos. E tolha os meninos de tudo, entendeu? Então, sim, a gente acha que, cara, dá para você ponderar uma situação, ver que aquilo não é interessante, sem você cancelar o seu idol, porque nós conhecemos o Sugar há anos. A gente sabe do que ele representa, a gente sabe a pessoa maravilhosa que ele é, a gente sabe as lutas que ele passou, a gente sabe tudo o que ele quer convê na arte dele, o que é próximo das militâncias dele. Ele é um dos únicos artistas que milita ativamente sobre saúde mental e fala sobre isso. Ele é um dos únicos sul-coreanos, entendeu? Dentro do BTS ele é a voz mais ativa quanto a isso, então, tipo, ele é uma pessoa muito especial e lógico que essas causas são super caras a ele. Só que, óbvio que ele tinha que ir à frente sim, porque tá uma coisa mal explicada e se tem fãs ainda que estão questionando isso, ele deve, e ele merece a oportunidade de se explicar. Sim, ele por ele, ele vir com as palavras dele e não da empresa. Então, a gente tá aqui falando com vocês que a nossa opinião é a seguinte, se você é uma pessoa que virou o T6 por causa disso, cara, tipo, repense as suas atitudes porque todo mundo tá passivo de errar, todo mundo comete, a gente às vezes é leviando, a gente pensa que a gente vai acertar cometendo uma atrocidade, e isso acontece. Isso acontece, acontece muito. É da natureza humana a gente errar querendo acertar. E pra você também que tá passando por ano todo o curso e chamando as pessoas que, tipo, não gostaram dessa atitude de pessoas que são menos fãs, repense isso também. Para de desvalidar o sentimento dos outros, as pessoas, elas sentem diferente de você. Pode não ter te afetado, mas a vivência de outra pessoa é diferente da sua. Sim, prazeres pra elas foi muito ofensivo e isso foi muito doloroso de verem uma pessoa que ela amava e admirava tanto. Entendeu? Então eu acho que pra sanar toda e qualquer dúvida, a Big Hit tem que ir pra frente, a gente acha que ele não vai vir mais. Se ele já colocou o plano skate nisso e eles vão, tipo, literalmente fazer egípcio. Mas que caso isso aconteça de novo, cara, a nossa oração é que a Big Hit libere os meninos pra falar as coisas o quanto antes, colocar o fim nessa história, tipo assim, porque é uma coisa que gera uma tristeza no Fedor e uma antecipação de um posicionamento que, tipo assim, é muito angustiante, sabe? Sim. Basicamente essa é a nossa opinião, gente. É igual aquela coisa, não desvalide as vítimas de uma coisa por elas se sentirem da forma como elas estão se sentindo, mas para a gente querer cancelar as pessoas sem elas menos terem a chance de se explicar, porque nesse K-pop a gente tá vendo que eles não têm. Exatamente. Eles não têm liberdade nenhuma. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E uma coisa importante aqui, parece que a Dispatch é Big Hit com pelo contrato, ou seja, estamos prontos para conhecer o filho do Jim e do Nandinho. Se preparem, gente, porque nos próximos meses a Dispatch vai correr atrás. Eu nem acho. Então a gente tem que estar todo mundo unido como fandom, porque se preparem. Ah, gente, é agora, forçando a peruca, mas então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. É isso. Um beijo. Um beijo. Anjão.